Música Gente, eu tava olhando as imagens do vlog e eu acabei de perceber uma coisa Eu não falei com vocês antes de viajar, então eu não comecei o vlog Eu acabei de chegar de viagem, acabei de pisar em São Paulo na minha casa Mas eu resolvi falar oi pra vocês pré-vlog Então esse é o vlog de Nova York e vai começar em 3, 2, 1 Chegamos em Nova York E o Bruno é a única pessoa que entra num táxi em Nova York e coloca o Waze Não tá ajudando nada o motorista, mas tudo bem Eles não colocam o Waze? Acho que não, né? Mas tem tresta Bom, eu tô aproveitando esse dia com o Bruno aqui Porque depois ele vai pra Boston E eu vou ficar com a minha irmã e vou fazer o vlog inteiro aqui com a minha irmã Mas por enquanto eu tô com ele Dá oi pro vlog Não vai dar oi A minha câmera tá sem bateria, então eu estou fazendo vídeo do celular Espero que não fique tão ruim Assim que eu conseguir o fio da bateria que eu perdi Aí eu volto aqui com a câmera Que a qualidade é melhor Vamos nos falando, então A gente tá no topo do One World Observatory Onde era o World Trade Center Olha que alto Dá pra ver Nova York inteira Olha com quem a gente tá Lu! Yooo! Finalmente ela saiu do trabalho A gente tá ainda numa loja de decoração Só de coisa neon A Luisa quer comprar uma sinalização neon pra casa dela Que aliás tá linda Eu vou mostrar pra vocês Olha que legal essa loja de neons Let there be neon Vamos ver do que se trata Gente, olha essa loja que máximo Tudo neon Não, surreal Gente, perto da casa da Lu Tem uma loja de coisas vintage Que é tipo muito legal Só coisas vintage Anos 20, anos 30, anos 40, anos 70 Olha essa blusa dos anos 70 Que máximo Deixa eu mostrar a sua, Lu A gente tá tipo apaixonada pelas blusas que a gente pegou Como é que é o nome da Lava? Screaming Mimis Screaming Mimis Leva, né Lu? Leva! Eu amei Yes! Tá, agora é essa, vamos ver Essa eu achei linda também Mas eu tenho que ver se eu vou usar, né? Mas o preço é muito bom pra coisas bordadas, gente Uau! Tem ombreira Olha que massa Nossa, eu amei esse corte embaixo dela Demais, né? E aí? Muito style, pouco style? Muito style Gente, é muito legal O que eu faço? Leva Tá, vamos pra próxima Amei essa loja, gente Uau! Amei, parece a sua um pouco Olha lá no espelho a sua também Muito linda Amei A gente tá feliz com as nossas compras Eu ainda peguei óculos escuros Peguei um monte de coisa Você gostou? Uhum Bom, vamos pagar então, chega Saindo para jantar com a minha irmã Nossa, aqui tá muito escuro, gente Pronto, mostra de novo A Luiza foi no escritório do Snap Outro dia porque ela trabalha em uma agência de publicidade Ela é uma super redatora Conta O Snap? Ah, foi legal Eles fizeram uma apresentaçãozinha assim Mas o ambiente é legal? É Eu achei que ia ter umas coisas divertidas Ah, tem que ser tipo uns balões de fantasminha Aí eles deram um monte de tipo Brinquedinho de fantasmas pra gente Que fofo Eu tenho uma fantasminha na minha mesa agora Eu quero Isso foi no Facebook também, né? Foi No Facebook tinha tipo um restaurante privado só pra eles Tudo de graça, maravilhoso Nossa A Lu conseguiu destruir o celular dela Sabe quando cai? Tipo, caiu toda a tela Olha que dó Não sei se dá pra ver aí Dá, dá pra ver Então a gente tá indo na Apple Store pra trocar E agora passear Olha o batom da Lu Que é uma estilosa Que é o tontão da Animal Olha, eu tô com casaco E tênis Animal O dia tá lindo, mas tá ventando Tá frio Mas tá suportável Pra quem tiver vindo pra cá É bem tranquilo Muito feliz de estar aqui com você, Lulu Muito Bem aqui sempre Vai mostrar uma Nova York diferente pra mim Só lojas e coisas de perua Bem sua cara Super, minha querida Olha, falando em coisas de perua Olha, hein Tá perua Meu look Eu sou da teoria que Coisas peruas em pessoas não peruas Fica legal Bom, estamos aqui Um dia lindo Céu azul Esse gorro eu comprei por 10 dólares na rua Estou apaixonada E tá me salvando pra caramba Tá, defesa que você não quer só pegar o urso Ela quer ficar pegando no metrô E eu quero ficar andando A Luísa tá comprando chapéu Nessa loja de chapéus Olha quantas opções, gente E olha que maravilhoso o que aconteceu comigo Com o meu gorro Olha a minha testa Que charme Tudo bem Vou ficar um pouco sem pra desmarcar Tô me divertindo enquanto ela tá com o celular Deu certo? E aí? Tá indo, né? Vai ficar pronto Acho que hoje ainda vai Lu Oi Você virou blogueirinha dando dicas de batom no seu Insta? Ah, se pergunta eu respondo Fala onde a gente tá Eu achei comer comidas deliciosas no Delicatessen Olha isso, gente Esse é um rolinho primavera de cheeseburger Meu Deus Gente, isso aqui não dá pra explicar o que que é Olha isso É um mac and cheese de cogumelo E esse é um dip de alcachofra com queijo E a Luísa tá comendo Uma tata frita trufada Uma salada Estamos no paraíso, né? Gente, eu tô muito vlogger ruim Tô esquecendo de fazer vlog de tudo Ela tá se divertindo muito Eu tô me divertindo É por isso Tô me divertindo muito E tô esquecendo de filmar pra vocês Mas bom, vamos ver o que vai sair disso E agora a gente tá indo num dos meus lugares preferidos aqui em Nova York Pra variar, pra comer besteira A gente tá indo no Umami Que é tipo o melhor sanduíche da vida Vou mostrar pra você Olha esse cheeseburger, gente É ovo com rúcula, parmesão e a carne O da Lu é trufado E a gente tá com a Keyla, amiga da Lu Oi, Keyla Esse sanduíche é muito difícil de comer, mas é o melhor da vida A gente tá aqui, Buda, oi A gente tá no Comedy Cellar A gente vai assistir um show de comédia agora Dizem que às vezes entram uns caras famosos Para, sei lá, a gente tava falando que o Chris Rock entrou no meio de uma apresentação outro dia Para, Lu Eu não consigo fazer vlog com essa pessoa anormal do meu lado De qualquer forma, é um show de comédia super divertido Depois eu conto Daqui a pouco a gente vai almoçar num restaurante que chama Mareia Que supostamente é muito bom, eu ainda não fui Tem uma estrela Michelin A gente veio a pé de downtown até Times Square Eu amo andar por aqui, muito gostoso Na verdade eu amo andar aqui em Nova York, né? E no Times Square não tanto, mas a gente já aproveitou que a gente não veio aqui ainda Uma passeada Gente, eu tô numa farmácia gringa que eu amo Vou procurar minha sombra, mas assim, eu adoro fazer compras na Cefra, de maquiagem, mas nas farmácias eu acho que a gente acha os maiores achados Sempre com preço muito bom, então eu vou achar minha sombra e vou mostrar pra vocês a sombra que eu uso todo dia Vamos ver a minha sombra da L'Oreal Ai, que bom, mas tem É essa sombra aqui, Infallible Eu acho que é essa cor É exatamente essa, acho que eu já vou comprar duas É tipo a melhor sombra da vida Sério, tem várias cores aqui Ai, não tem duas, só tem uma Então, tudo bem, pelo menos tem, né? A gente acabou de andar 3km, 3,5km quase, pra chegar no restaurante Porque a gente falou, meu, não vamos pegar táxi, não vamos pegar metrô Aí a gente chega lá e pode comer o que a gente quiser Estamos numa areia Olha só esse primeiro prato O Bruno pediu igual A vista da rua De frente pro Central Park Gente, simplesmente nada mais, nada menos Ninguém mais, ninguém menos do que Do YouTube Está aqui há duas mesas do lado Eu tô falando pro Bruno pra poder tirar uma foto Ele tá num ângulo bem melhor que o meu Ele não tira Pra matar ele Ele tá falando que eu sou cafona E eu quero chegar nele e tirar uma foto Só que o Bruno não vai deixar que ele fosse essa história Que é muito chique E que não é apropriada Só que eu tô bem pé da vida Porque quando que eu vou conversar com ele de novo? Não fala Quando? Vai, moto? Não Vou passar a câmera pra você É ficar muito evidente Vai, Pato Quero ver se pegou Será que pegou ele? Vi Fala alguma coisa Que que você acha de mim? Eu sou muito cafona? Você tá com vergonha de mim? Deixa eu ver se pegou, peraí Gente, a verdade é o seguinte Eu não tive coragem de pedir a foto pro Bruno Porque ele tava com a mulher e com a filha Comendo, tranquilo, sabe? Aí eu vou lá ficar enchendo o saco Fiquei sem graça e não tirei Por isso que eu filmar ele um pouquinho aqui pra vocês É muito legal, amei! Olha a famosa árvore de Natal de Nova York Que se o ônibus deixar E aqui desse lado Temos O show de luz das tarde Gente, eu tô muito, muito animada Que a gente vai agora no Sleep No More! Que é uma peça que acontece várias coisas ao mesmo tempo, né? É, tipo, teatro imersivo A gente participa das cenas Cada um vai pra um lado Eles meio que separam as pessoas Tá todo mundo de máscara E a Pab tá, tipo, morrendo de medo É óbvio que eu tô com medo Porque eu tô, tipo, o que vai acontecer? Eles mandam um e-mail falando, tipo Você pode encontrar situações intensamente psicológicas É, então, tipo Você não pode ter nada com você Você não pode levar o celular, obviamente Não pode filmar, não pode tirar foto Você não sabe o que esperar E minha irmã já foi três vezes Cada vez que ela foi Uma história completamente diferente Uma experiência Não, eu explorei igual Só que eu vejo partes diferentes dela Ah, entendi Porque, na verdade, são três andares, né? São 13 horas de peça Só acontecendo em três horas Então tem, tipo, várias coisas acontecendo Às vezes você chega numa cena E tá acontecendo Você tá no meio, não sei o que Às vezes você não vê nada Você tem que meio que dar uma explorada Nossa E é todo mundo sozinho Cada um por si Medo A peça é A peça é Macbeth Do Shakespeare Pelo menos a história a gente já conhece Mas depois eu conto pra vocês direitinho como foi Tô bem empolgada Não sei o que esperar Depois eu conto Olha o look da Luisa Que gata Gente, essas botas Ela comprou em sale na Bornies Da Valentino Que é uma galáxia Oi Oi Gente, a gente passou o teatro inteiro Do Sleep No More Com essas máscaras Todo mundo que foi assistir Ficou com essas máscaras E só os atores Que ficavam sem máscara E foi muito interessante, né Lu? Eu fui pela terceira vez E, tipo, 75% do que eu vi É diferente do que das outras vezes Foi completamente diferente das outras vezes Gente, é muito surreal Sério Não tem como explicar Quem vier pra Nova York E gosta de teatro E gosta de uma experiência diferente Tem que ir Assim, são milhões de cenas acontecendo ao mesmo tempo Você vai andando de acordo com a sua curiosidade Você entra nas portas que você quiser Você não pode falar E você não pode filmar Você tem que ficar com essa máscara o tempo todo Fora isso Você pode fazer o que você quiser Então os personagens Eles pegam na nossa mão Eles levam a gente pra quartos esquisitos É, tipo, muito Muito legal É, tipo, minha dica pra vocês Foi a dica da Mirma pra mim E eu tô passando pra frente Tô feliz que você gostou Eu amei Às vezes é difícil levar as pessoas em coisas desse tipo Porque você nunca sabe se a pessoa vai achar estranho Ou se a pessoa vai gostar É uma coisa que te tira da sua zona de conforto, sabe? É uma coisa que você tá lá e você tem que meio que entrar na vibe Assim, não dá pra explicar Vocês têm que ver de verdade E depois vocês me contam se vocês gostaram ou não Eu amei Obrigada pela indicação Então é isso E o Bruno amou também Sleep no more Gente, a gente tá no Rockefeller Center Que é onde fica esse ringue de patinação E a árvore de Natal famosa de Nova York Essa árvore, ela é muito legal Porque ela é natural Então é uma operação de guerra, basicamente Pra colocar ela aí Onde ela tá Quem quiser vir patinar no gelo um pouquinho Em Nova York Ter esse clima de Natal e tal Venham pra Rockefeller Center Aqui no Central Park Também tem um ringue de patinação Olha só que gostoso Pena que eu não sei patinar Que beleza Aqui no Central Park tem um monte de esquilo Cadê ele? Sumiu Temos só mais algumas horinhas de Nova York E a gente vai ter que ir embora Tem que ir embora daqui Eu amo aqui Gente, eu preciso melhorar muito esse negócio de ser vlog Eu acabei de perceber que eu cheguei em casa E não falei tchau pra vocês da viagem Não falei tchau de lá de Nova York Então eu tô falando tchau daqui Acabei de chegar em casa Tô colheira Juro que não passei um corretivo Só pra ser bem real mesmo Acabei de chegar no aeroporto Tô exausta Dormi tipo duas horas no voo Até porque tipo balançou bastante Mas tudo bem Bom, eu quero dizer obrigada Por mais uma companhia na viagem Eu tentei fazer um vlog pra vocês Lá em Nova York Mas como eu tive pouco tempo dessa vez Não deu muito certo Não sei Vamos ver Eu espero que vocês tenham gostado No próximo vlog Eu prometo que eu vou tentar Fazer um roteirinho mais estruturado Pra não ficar uma loucura Como ficou esse vídeo Beijo Tchau Não se esqueçam de se inscreverem no canal Deixem seus likes Seus comentários E até a próxima viagem E até o próximo vídeo Beijo Tchau Explica isso aqui Tá, que eu comprei um gorro na rua Eu tinha comprado o cinza Que eu acho que eu já usei aqui no vídeo E agora eu comprei um preto Você fica passeando chique assim Pra Nova York Tô muito feliz com a minha compra, tá? Gente, o bônus está no mesmo restaurante que a gente Tá entrando, pera Vou tentar filmar, pera aí Não deu, tá chato Não deu Tira da mesa, assim Vira, cara Gordo, eu tô falando sério A ponta pra ele É mais fácil que você Ele tem vergonha Tchau 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 Tchau